A pessoa não pode querer que todo mundo veja igual a você, né? Ela diz aqui, pense numa coisa difícil, você tem uma visão e a família tem outra. É, mas cada um segue a sua visão. Você tem mais de 18 anos, você não vai pedir permissão à mãe, à pai, a ninguém, a marido. A marido tudo bem, né? Mas, assim, a gente tem que aprender a viver, que cada um tem uma visão na vida, e cada um siga a visão que tiver. Entendeu? Dentro da igreja, tem irmãos que tem, tem uma visão, pastor, nós vai crescer, nós vai botar, nós vai entrar, nós vai sair. Siga a visão. Eu não quero nada, eu só quero Jesus. Depois, siga a sua visão. O resultado depois é que a gente vê, né? Nós não podemos ser prepotentes, todo mundo tem que ter a nossa visão. Bem, tem gente que pensa diferente. Então, se cada um pensa diferente, cada um pensa em cada um, né? Um diz, Deus é o Deus da prosperidade. Outro diz, não, dinheiro é do diabo. Então, viva sem dinheiro e o outro vive próspero. Então, o problema da visão é que cada um vai colher segundo a sua visão, porque Deus vai dar conforme a gente vê. Deus disse para Abraão, até onde você vê, eu te darei. Então, até com mulher e homem, né? É bom que a mulher e o homem tenham a mesma visão, aí caminham juntos. Agora, o homem, às vezes, tem uma visão, a mulher tem outra, é uma coisa a se administrar. Porque, assim, às vezes é só fachada, a pessoa tem a mesma visão. Mas, quando tem, é muito bom, né? É. Mas, às vezes, uma visão completa a outra. Entendeu? É. Tem mulher que se seguisse o marido, estaria derrotada. E tem marido que se seguisse a mulher, estaria derrotada. Mas um vai completando a visão do outro. Um é o pé direito ou o pé esquerdo. Um pé direito ou pé esquerdo. Mas, se a gente for tudo direito, né? Entendeu como é a coisa? Então, assim, é uma coisa que, se você tiver mais de dois filhos, você vai ver isso. Porque cada filho tem uma visão. Né? É bom que os filhos obedeçam a você? É. Mas eles vão ter a visão deles. Né? Agora, é bom que Deus ilumine os nossos passos e os nossos olhos. Porque uma visão ruim, ela só pá, pá, pá. Ela só aparecerá anos depois só para destruir. Só para lascar. É. Então, se a pessoa tivesse a sua visão errada e já aparecesse o problema, não. Às vezes, depois de anos, é que a visão errada aparece. Aí o cara já não dá mais para reagir. Né? É. Então, assim, questão espiritual, questão material. Temos que aprender a viver com as muitas visões. Um vê de um jeito, outro vê de outro. Às vezes, uma visão diferente da outra, completa a outra. É como homem e mulher. Homem nunca será igual a mulher. E mulher nunca será igual a homem. Um tem uma visão de homem e outro tem a visão de fêmea. Um completa o outro. Está entendendo? É. Então, assim, se o homem... Bem, é uma coisa assim. Se o homem... A mulher tem uma visão, o homem tem outra, mas que entre em harmonia. A Bíblia diz assim, que vocês sejam um. Mas nesse um aí, lá no original grego, diz, como uma orquestra. E uma orquestra não é feita de um instrumento só. Ele é feita de vários instrumentos. Então, cada um vai tocar no seu tom, porém no mesmo ritmo. Entendeu? Porque tem homem que é devagado demais e tem mulher que é acelerada. Aí se completa. E se os dois for acelerado? Pode ser bom e pode ser ruim. Depende da soma. Então, assim, um é muito milíndroso e o outro é... Temos que aprender a viver com as diferenças, senão a gente se lasca. Porque elas sempre existirão. E nem sempre as diferenças são ruins. As diferenças são boas, tá? Se tudo fosse igual, tudo se acabaria, né? Tudo fosse igual. Se todo elétron fosse próton e todo próton fosse elétron, o átomo explodia. O átomo não tem o elétron, o próton e o nêutron? E se todo o átomo fosse nêutron? Não existia átomo. Se todo o átomo fosse elétron, não existia átomo. Se todo o átomo fosse próton, então tem que ter o próton, o elétron e cada um tem um comportamento. O próton tem um comportamento, o elétron tem um comportamento e o nêutron também tem um comportamento. Mas juntos formam um átomo, né? Ok?